A CIDADE NO BRASIL 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 DE CONVENCER AS PESSOAS DEVIDA A alguns conselhos filosóficos que foram colocados que cada um por si quando você faz como coletivo quando você não joga papel de bala no chão você está ajudando o outro vai ter que adquirir papelzinho de bala papel do dia vai para o bendito do ralo vai encher você vai estar com o seu carrinho novo, lindo, maravilhoso que foi fruto do seu trabalho vai encher e o teu carro vai para o ralo está entendendo? acaba voltando isso aquele garoto que você agrediu excluiu de alguma forma ele acaba botou ele à margem ele acaba ficando à margem e é aquele que vai bater na sua porta do seu carro lá no ônibus vai te abordar e vai perpetrar um assalto não considerar o próximo não considerar o outro não considerar o coletivo é uma crise desculpa falar dessa maneira mas nesses 30 anos que a gente está militando aí eu posso afirmar isso se a gente tivesse uma sociedade mais solidária que reconhecesse mais o outro com mais respeito aos direitos humanos a gente teria uma sociedade melhor para todo mundo não é uma questão de você ser meramente bonzinho para falar que você é bonzinho é uma questão de humanidade e acredito isso acaba voltando para você tanto as coisas ruins quanto as coisas bocas só para a gente finalizar eu quero ter uma pergunta aqui então deixa eu falar isso quem aqui ainda acredita que direitos humanos é coisa de bandido levanta a mão brava de Deus só um dois três liberdade parabéns aos quatro parabéns tem quanto aqui uns vinte vinte poucos parabéns parabéns os colegas que assumiram isso porque é o entendimento maior parte da sociedade só que tudo que eu falei aqui agora da cultura da água da educação muitas mortes é uma questão de direitos humanos há pouco tempo eu fui na caminhada daquele policial que foi morto aqui no Chapadão que foi queimado vocês viram da imprensa não me lembro e eu fui essa terceira ou quarta caminhada que eu vou tem policiais aí o pessoal no policial fala assim são direitos humanos são defeitos bandidos não falece aqui aí o pessoal me conhece aí passa um ouvir bom estou falando não é você não você está aqui eu estou aqui eu represento esse segmento da sociedade que pensam direitos humanos aí eu falei para eles são cinquenta mil policiais do Rio de Janeiro você imagina se tivesse cinquenta mil policiais pedindo para reconhecer o seu direito humano a uma alimentação a uma escala ao colete a um armamento adequado a um treinamento adequado a um salário adequado por isso que falam que direitos humanos é só para bandido para que vocês não reclamem que o homem está demorando que não tem desalinhamento que não tem um centro cultural legal que você faz cultura não tem onde tocar por isso é que querem apequenar a discussão de direitos humanos para finalizar é só vocês entenderem dar uma pesquisadinha para ver que a coisa é muito mais ampla eu queria abrir para uma ou duas perguntas eu coloco a administração ele vai para o policial e o policial para o bandido o policial perde o emprego mas o bandido está lá ainda na rua saltando ele é criado mas ele é soco então eu acho que isso funciona para ele você tem quantos anos 18 18 se você cometer um crime hoje você é um curador na bachada se você cometer um crime hoje de se você é preso de um suspeito de homicídio você vai ser levado para a cadeia provavelmente você vai ser agredido fisicamente depois vai ser colocado lá de uma maneira cautelar vai ficar um, dois anos aguardando caso você seja julgado se você foi ou não autor do fato de repente você não foi autor do fato vai chegar numa cadeia em que o Estado vai falar para você e você quer que corte a ação ah, eu sou de Vila de Carro não, quero saber que facção você é ah, Vila de Carro Vila de Carro Vila de Carro vai ter um poder vai avaliar para o pessoal que você vê o Estado te coloca dentro de uma facção em que você vai ficar vai ter que passar os ritos dele bater continência fazer todas as ritos para participar da facção para ficar vivo dentro da cadeia aí depois de dois anos e meio três você sai tá isso acontece 99% das vezes não acontece com o filho do Leque Batista mas acontece com o meu filho vai acontecer com o meu filho contigo com ela com ele quando você fala dos reis humanos porque isso daí é só um braço uma expressão do que acontece quantas passeatas quantas iniciativas a gente teve para cobrar por cultura a universidade por exemplo aqui na Campos Lado no Galo Novo Iguaçu muita coisa não mais perto ali em Monte Castelo tem o que ali? Cefete sabe quanto tempo o Cefete ficou foi construído ficou parado? chuta 18 anos aí teve uma né eu tenho foto disso eu vou botar no meu face só para vocês vou botar o nome da turma de vocês qual o nome que você quer que coloque lá tá conta lá turma do do cadáver do oi 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 vou botar assim ó para a turma a turma vou botar uma série de fotos lá do meu face esse aqui ó adriano.g.pf não é best friend é baixada frubinense por favor é baixada frubinense não é best friend sabe o que eles fez? a gente foi para a porta fazer acto não foi eu não sou eu não um monte de gente um povo da igreja católica um povo da santo moradores um povo de boas coisas diferentes o ministro da educação quando veio aqui a gente saiu perseguindo helicóptero foi engraçado o cara ia descer no lugar aí quando vi que tinha movimentação para entregar a baixa assinada para ele foi para outro lugar a gente saiu correndo perseguindo helicóptero no Nome do Iguaçu para achar o cara para entregar uma baixa assinada então quanta gente em 20 anos deixou de estudar isso é direito humano está entendendo?